Com exclusividade É aqui mostrando aqui a chegada Os amigos Nessa segunda corrida Chegando aqui em São João dos Pátios De largada em passagem franca E estão chegando aqui Em São João dos Pátios Vamos conversar com eles, o Gustavo O Gustavo E outra pessoa Vamos fazer detalhes aqui agora pra vocês Na Sertão Web com exclusividade Valeu Os dois chegando Desaproximando aqui A gente pode ir aqui no nosso Montal, o Sertão Web Recordando Os desbravadores do Sertão Completando aí Essa segunda corrida da Muzá Vamos passar aqui Já A menina Desse em frente aqui A Muzão dos Pátios Vamos lá e vamos completar ali A metragem Depois voltam aí pra conversar aqui com a gente Na Rádio Sertão Web Mostrando aqui com exclusividade Sempre Mostrando aí os acontecimentos De São João dos Pátios Com exclusividade Saímos às 5 horas da manhã Com a equipe aqui com a equipe Acometida como estão saindo do Coronavírus Ele aqui é o Diceu Diceu Fala aí da aventura aí Diceu Sente de Timão isso Sente de Timão E a minha esposa Somos de Timão E nós somos convidados Para que nós pudéssemos dar esse incentivo Para as pessoas que conseguiram Sobressaído Resilientes ao Coronavírus E uma força para aquelas pessoas Que ainda estão Acometidas Por essa pandemia E que incentivando com isso Que a prática do esporte Ela possa estar também Servindo como um fator de resistência Promovendo mais saúde E mais determinação Para podermos Refletir sobre esse momento Tão difícil Que o mundo todo sofre Por essa pandemia Sabe o que foi aí Alguma dificuldade Do caminho? As dificuldades foram muitas Grande Henrique Sampaio Porque Os primeiros 20 quilômetros A gente vem com o corpo ainda Bem resistente Após os 20 O corpo desgasta E sofre Ele sofre ações fisiológicas De desgaste Tanto articular Como muscular Como nervosa E aí entra também O fator psicológico Aí vem o sol Enfim Um conjunto de fatores Que desgasta o atleta Mas a gente vinha treinando Aqui O Disseu Cacemiro treinando Lá em Timon E a gente treinando Aqui em Santos Quarta E fazendo essa ponte Virtual Trocando informações De treino E a esposa dele Também acompanhando ele A Vitória Que foi inclusive A única mulher Presente no evento Ela concluiu a metade Da prova Por ser ainda iniciante O Disseu já é um atleta Já há mais De mais tempo Inclusive Ele tem histórico Até internacional De natação E a gente aqui Como representante São João dos Patos Representando o Giló Também Que é o povoado Do nosso amigo Mel Representando aqui O Vão das Porcas Velhas Do nosso amigo Thiago Sá E representando O Saco das Tabocas Que é o local Onde a minha esposa nasceu E aí São João dos Patos Hoje a gente Se sente honrado Em estar cumprindo Esses 40 quilômetros Saindo da passagem franca Às 5 da manhã E concluindo aqui Graças a Deus Nós cansados Mas bem Sem nenhuma deficiência De nutriente Pelo contrário Nós estamos bem Dando essa entrevista Aqui para o nosso Grande amigo Henrique Sampaio E feliz Porque a gente está Oferecendo aos pacientes Que estão Saindo do coronavírus Especial Oferecer para o nosso Irmão bebê Grande Sebastião Grande Sebastião Fala um pouquinho Vitória Da sua experiência Foi uma experiência nova A primeira vez Que eu participei De uma prova E realmente Você deve ter resistência E num momento Complicado como esse Muitas pessoas Estão Com seu psicológico Abalado Estão presos Em casa Em isolamento Fazer uma atividade Dessa Faz você Tranquilizar A sua mente Contar com a natureza Fez a gente Refletir mais Sobre a nossa vida Sobre os propósitos Que Deus tem Para cada um de nós É muito bom Parabéns aí Queria só fazer Fazer também O apoio Da empresa Acmos Que nos Está faz Traçando aqui também E também Estou a minha Priosa Minha instituição Polícia Militar Do Maranhão Da qual eu faço parte Por ser o sargento dela E a homenagem A homenagem A alguns policiais Também Que sofreram Essa pandemia Nós perdemos Alguns 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 parceiros E é por eles também Que eu estou aí Divulgando Esse esforço Que Deus possa Calentar os corações Dos familiares Que perderam Esses guerreiros E aqueles que estão Cometidos Que Deus dê mais força Para que a gente Possa resistir Parabéns E repelir a iniciativa Obrigado E que você continue Dando esse apoio A gente Porque você está sempre Como assim Como teve no primeiro Caminhadão Que foi do Orozimbo Até aqui Você está marcando Presença novamente Aqui do segundo Caminhadão Que é Da passagem de Franca São dos Pátios Obrigado Já tem marcado A próxima Já está pensando Próximo caminhadão A gente está pensando Fazer Pastos bons São dos Pátios 60 quilômetros Parabéns A iniciativa Para você Está bom Obrigado A importância De Sertão Web Sempre ao vivo Mostrando aí Os eventos Aqui que são Os Pátios com exclusividade É o Sampaio Especial Para Sertão Web